Pequenos negócios podem ter até 50 mil reais de empréstimo para enfrentar a pandemia com prazo de até 36 meses para pagar. O BNDES iniciou as operações do Programa Especial de Acesso ao Crédito, o PEAC Maquininhas. O financiamento é garantido pelas vendas futuras com as máquinas de cartão. Uma maneira simples e sem burocracia para que microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte possam conseguir crédito para tocar o negócio durante a crise provocada pela Covid-19. As maquininhas de cartão de crédito vão ser usadas como garantia dos empréstimos. O governo confia que esses pequenos empreendedores vão receber e utiliza esse fluxo financeiro como garantia. No total, 10 bilhões de reais vão ser destinados pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PEAC Maquininhas. Para solicitar os empréstimos, é preciso ter realizado vendas de bens ou prestado serviços por meio de máquinas de cartão de crédito, débito ou pré-pago. A empresária Gabriela Marona abriu um quiosque especializado na venda de maquiagens apenas um mês antes da pandemia do coronavírus chegar ao Brasil. Com isso, ela conta que mesmo com a loja localizada em um shopping center de grande movimento em Brasília, as vendas caíram pela metade. Agora, Gabriela pretende obter o crédito pela maquininha para ajudar a manter o pequeno negócio. Isso facilita, desburocratiza, que é super importante, né? E esse empréstimo acaba dando fôlego nesse momento de crise para a gente conseguir seguir andando, seguir movimentando o negócio. No site do BNDES, é possível conferir quais instituições financeiras já estão operando esse programa. E esse empréstimo acaba dando fôlego.